Bom dia, gente. Declaro aberto a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos Humanos, olha aí, eu já comecei declarando tudo, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, e essa audiência pública tratará da apresentação do relatório anual da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerje. Nesse sentido, eu convido para fazer parte da mesa a senhora Michele de Oliveira Soares, que é uma das sobreviventes de violência doméstica. Por favor, Michele, possa fazer parte da nossa mesa de honra nesse dia importante. Convido também a senhora Aline Inglês, da Superintendente de Articulação Institucional da Secretaria de Estado da Mulher. Convido também a senhora Paula Landi, coordenadora do Projeto Mulherio da Universidade Federal Fluminense. Convido a senhora Isabela Jordan da Cruz Moura, da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica, do Ministério Público do Estado. Gente, ninguém quer sentar aqui do meu lado, o que está acontecendo. Obrigada, querida. Convido também a delegada Bárbara Lomba, das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Por favor. Convido a senhora Marlene Nóbrega, vítima de racismo, acompanhada também pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Convido a major Bianca Neves, da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Convido ainda a senhora Luísa Bruxelas, da Secretaria Municipal de Políticas e Promoção da Mulher, representando aqui a secretária Joyce Trindade. Bom, gente, agradecer a presença de vocês. O dia de hoje aqui na Assembleia Legislativa está sendo muito disputado. Tem várias audiências públicas acontecendo ao mesmo tempo. E isso é normal também diante do fim de semana, diante do fim do ano. E aqui a gente disputa até as salas, só para vocês terem uma ideia, para que a gente possa fazer uma audiência que faça sentido, enfim, que traga os elementos que a gente tanto preconiza. Eu já vou entregar aqui para as nossas mesárias, digamos assim, o relatório da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Esse é um relatório de atividade que nós consolidamos a partir de um ato histórico da Assembleia Legislativa, que foi termos a primeira sala da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Só para vocês terem uma ideia, todas as outras comissões já tinham sala aqui na Assembleia Legislativa. Comissão de Defesa do Consumidor, e tantas outras, mas a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher não tinha. E isso revelando que a gente está na 13ª legislatura dessa Casa Legislativa, não ter uma sala da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher diz muito também dos desafios colocados dentro de uma própria Casa Legislativa. Então, assim que nós assumimos, já dialogamos com o presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, para que a gente tivesse uma sala que trouxesse esse elemento tão central de encontro das nossas mulheres. Mas, mais que isso, também nessa sala, nós conseguimos lançar, pela primeira vez no Brasil, uma sala arilás dentro de uma Casa Legislativa. Ou seja, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher conseguiu avançar muito nesse ano em termos de olhar o processo legislativo, onde nós também fiscalizamos as políticas de mulheres com uma centralidade maior, mas também tendo um espaço de acolhimento para essas mulheres. Então, a sala arilás aqui na Assembleia Legislativa é a primeira sala arilás no âmbito do Brasil dentro de uma Casa Legislativa. Então, nós também avançamos nesse cuidado, nesse momento tão central, que essa mulher está fragilizada, está violentada, mas ela encontra aqui o apoio também na Assembleia Legislativa. E aí, nós também fizemos várias atuações. Eu vou pedir para que possa ser exposto o nosso slide com a apresentação da Comissão Parlamentar. Cadê? Está aí já? Já foram... Então, gente, nós fizemos um breve resumo sobre o que é esse relatório, o primeiro relatório com a Comissão, nessas perspectivas, sendo lançado aqui dentro da LERJ, por isso que essa mesa muito nos honra, porque eu não tenho dúvida da importância de cada uma de vocês na luta em defesa da dignidade das nossas mulheres. Então, está aí a composição parlamentar da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, comigo, presidindo, a deputada Renata Souza, a deputada Zeidã é a vice-presidenta desta comissão, os titulares são a deputada Tiaju, a deputada Índia Armelal e a deputada Franciane Motta, e como suplentes temos a deputada Gisele Monteiro, a deputada Carla Machado, a deputada Munir Neto e o deputado Fred Pacheco. Importante dizer que nós também... Pode passar, nós temos uma fotinha ali da primeira reunião desta comissão, mas dizer que nós temos aí algumas missões e objetivos que nós tentamos deixar claro durante esse primeiro momento desta comissão. Obviamente, lutar contra as desigualdades de gênero, e eu peço para passar para o próximo slide, por favor, lutar contra as desigualdades de gênero, mas, acima de tudo, acolher, apoiar e orientar essas mulheres. Por isso, além de fiscalizar as políticas públicas no âmbito do Estado, nós também oferecemos esse apoio tão fundamental. Importante dizer também que, nessa perspectiva de acolhimento das mulheres, nós pudemos contar com uma equipe multifacetada, digamos assim, com assistente social, com psicóloga, com advogada, justamente para essa mulher, no primeiro acolhimento, ter a possibilidade de nós continuarmos e acompanharmos esse atendimento. Então, ela passa pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, passa pela Sala Lilás, mas... E o encaminhamento dado, seja para as delegacias, para as DEANs, seja para o Ministério Público ou a Defensoria Pública, depois esse encaminhamento também é acompanhado. e nós temos aí a parceria da UF, e já agradeço as mulheres que aqui estão, justamente porque sabemos que muitas vezes não dá conta das especificidades em determinados locais. Então, se nós fazemos algum atendimento psicológico que vai requerer, obviamente, um acompanhamento, e que, dentro da estrutura, daquele bairro, daquele local, território que essa mulher reside, não há uma infraestrutura de atendimento psicológico, ou, se há, ela não se sente à vontade de ser atendida ali naquela infraestrutura que o poder público nos oferece, a partir das clínicas da família, enfim, em toda a infraestrutura, nós temos essa relação com a UF, com o laboratório da UF, que é tão central e importante para que a gente consiga dar conta, o laboratório da UF que dá conta exatamente desses atendimentos psicológicos, e é um acompanhamento central. Então, é a universidade também nesse papel tão importante que a gente acha de entrega para a sociedade daquilo que tem experimentado também com seus alunos, seus alunos, os novos e futuros psicólogos da nossa sociedade. Então, conseguimos aí no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e pode passar o próximo slide, por favor, a gente pôde notar que dez estados possuem comissões permanentes de defesa dos direitos da mulher no Brasil, dois estados possuem apenas Procuradoria da Mulher, que é o caso do Rio Grande do Sul e do Maranhão, e em seis estados, a defesa dos direitos da mulher é assunto tratado em comissões permanentes que abordam temas mais amplos. Em nove estados brasileiros, não há comissões permanentes ou procuradorias responsáveis pela defesa dos direitos da mulher. Ou seja, falar do avanço que a Comissão das Mulheres fazem aqui no Rio de Janeiro e observar em uma estrutura de Brasil, a gente ainda vê que está aquém da necessidade das nossas mulheres. O Brasil hoje enfrenta uma situação de epidemia da violência contra a mulher. E hoje, e está alçado num número absurdo de feminicídios, coloca a gente também numa situação óbvia de que as políticas públicas não estão dando conta da necessidade que as mulheres estão tendo em termos de rede de proteção, em termos de outras políticas também, porque a gente sabe que as mulheres, que não é só a rede de proteção funcionando, é obrigação do Estado que a rede de proteção esteja funcionando. mas a gente sabe que vai para além de uma rede de proteção, é garantia de emprego e renda, é garantia de creche, é garantia de uma autonomia financeira, psicológica, material, enfim, todas as outras políticas que a gente precisa adentrar. Então, observar que nove estados do Brasil não têm comissões permanentes de mulheres dentro das casas legislativas demonstra que a gente ainda tem muito a avançar em termos de políticas para mulheres no Brasil. E é isso, aquele dado que eu falei para vocês, que apenas a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem uma sala de acolhimento vinculada à Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, que é a Sala Lilás. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realiza esses atendimentos físicos na Sala Lilás, mas também via telefone, algo que a gente viu. Como o estado do Rio de Janeiro é muito grande, são 92 municípios, muitas mulheres têm dificuldade de vir à capital. Então, a disponibilização de um 0800 no SOS Mulher é central e isso trouxe a oportunidade dessas mulheres também, via telefone, encontrarem o atendimento. e já para anunciar aqui, porque a gente está ao vivo online, na plataforma da Assembleia Legislativa, o número é 0800 282 01 19. 0800 282 01 19. Funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Então, esse atendimento também é realizado via telefone. Foram atendidas nesse momento, e pode mudar, a gente fez até uma pizzazinha ali para demonstrar o número de atendimento, foram 162 mulheres em situação de violência, com diferentes casos, mas é importante dizer que cada atendimento muitas vezes se desdobra em outros atendimentos, justamente porque fazemos esse acompanhamento. Sobre as formas de atendimento em 2023, o maior percentual se refere exatamente a esse atendimento telefônico, que, como nós apontamos, virou também uma salvaguarda para as mulheres que têm dificuldade de virem à capital do Rio de Janeiro. Então, foram 58% de todos os atendimentos e as demandas foram recebidas nesse 0800 da comissão. em 36,4% dos casos houve atendimentos presenciais. 30% dos casos, pode passar o slide, foram de violência doméstica e familiar, com 22% de violência psicológica. 15% eram situações de violência patrimonial e outras formas de violência de gênero identificada é a revitimização dessas mulheres também nos equipamentos públicos, seja no próprio atendimento, seja nas delegacias que não são especializadas, mas também recebemos algumas situações de dificuldade de atendimento nas próprias delegacias especializadas, por isso é muito importante estar aqui com as delegadas e aqui com a Patrulha Maria da Penha, porque entendemos também esse esforço conjunto e foram 16 casos de mulheres que passaram por algum tipo de revitimização com condutas machistas e misóginas que fizeram reviver traumas já tão enfim, tão dramático diante dessa situação. E outros atendimentos também, em 2023, no caso de violações de direitos, crimes de violência física, stalking, que é a perseguição e ameaça a essas mulheres, violência política de gênero, notamos uma, no dia do lançamento da sala Lilás, que foi junto com a sala da Comissão de Direito das Mulheres, no dia 8 de março de 2023, recebemos uma vereadora que tinha sido vítima de violência política de gênero. Então, não é à toa, a demanda está aí, basta a gente investigar e entender que ações precisam ser feitas imediatamente. Violência institucional, racismo e injúria racial, assédio moral no trabalho, assédio e importunação sexual, violência sexual, tentativa de feminicídio, familiar de vítima de feminicídio, violência obstétrica, demanda de saúde da mulher, direitos sexuais e reprodutivos, saúde mental, descumprimento de medida protetiva e dúvidas também sobre os benefícios sociais, seguridade social e também a própria negligência no atendimento nos equipamentos públicos. Importante dizer que, nos casos de estupro, tivemos uma mulher que foi estuprada, um dos casos emblemáticos que nós atendemos na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ela pegou um transporte por aplicativo e ela foi estuprada como forma e ele inviabilizava formas de pagamento, não podia pagar com Pix, não podia... E ele falava que tinha que pagar com sexo. Então, pegamos também esse caso de estupro em transportes de aplicativos e é importante notar o quanto que isso no Rio de Janeiro também é muito fragrante diante da situação de vulnerabilidade das nossas mulheres. E aí foi estabelecida também essa parceria que comecei falando com o programa Mulherio, tecendo redes de resistência e cuidado com a Universidade Federal Fluminense, a Universidade UF, desenvolvida por esse grupo de psicólogas que atendem de maneira virtual essas mulheres. A comissão encaminhou de 16 casos para esses atendimentos psicoterapêuticos nesse serviço durante esse ano de 2023. Pode passar, por favor. Em relação aos territórios onde vivem as mulheres atendidas, 62% são do município do Rio de Janeiro, não à toa, a gente também tem o município do Rio de Janeiro e que é essa região metropolitana, quando a gente bota assim, exceto o Rio, 13%, então a gente já vê aqui que o interior é 25%. Então, capital, região metropolitana, chegaram aí a mais de 70% dos casos. Não à toa também é aqui, região metropolitana, o maior índice de feminicídio. Então, é importante aqui a representação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres justamente para que a gente possa ter esse retrato da capital, mas a gente sabe que a capital também atende aos casos da região metropolitana porque tem aí um acesso a serviços, acesso a atendimento maior do que, muitas vezes, alguns municípios da Baixada Fluminense encontram. Então, essas mulheres muitas vezes são encaminhadas para uma rede de proteção aqui na capital. Algumas audiências públicas que nós fizemos sobre a primeira audiência pública não tinha como ser diferente, foi sobre o aumento, crescimento do número de feminicídios. O dossiê Mulher demonstrou isso, o dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública demonstrou e revalidou esses dados tão alarmantes do número de mulheres assassinadas no Rio de Janeiro. Então, essa foi a primeira audiência que realizamos. além das audiências sobre violência obstétrica, mercado de trabalho feminino, juntamente com a comissão de trabalho desta casa, além das condições de encarceramento de meninas e mulheres, que a gente sabe que a privação de liberdade também chega nesse lugar tão complexo, ainda mais as mulheres gestantes. então, esse foi um dos temas que a gente pôde ir ao Talavera Bruce e entender um pouco também das dificuldades ali dessas mulheres em privação de liberdade. Bom, sobre a Lei Maria da Penha, os desafios da execução, seja nas delegacias, seja na rede de proteção e da não revetimização, porque a Lei Maria da Penha também trabalha as questões da prevenção, só que a gente só lembra da punição. Então, a gente também trouxe uma análise importante com relação à execução da Lei Maria da Penha em outros campos que não são os ordinários, que, basicamente, da punição, que ela ficou reconhecida. Os impactos da violência armada na vida das mulheres. Nós também fizemos uma audiência diante dessas mulheres que perdem os seus filhos, que perdem suas crianças e adolescentes diante da violência armada, seja dentro das suas próprias casas, seja em ações policiais. Então, a gente pôde fazer uma análise aqui muito interessante também, contando com a parceria com a Redes da Mulher, Redes da Mulher, Redes da Maré, que tem um trabalho com duas universidades britânicas, e foi muito importante o levantamento feito por elas e apresentados aqui diante da violência armada. e sobre dignidade menstrual também, que é um tema que afeta nossas crianças e adolescentes, e muitas vezes, jovens e adolescentes, elas deixam até de ir à escola diante dessa dificuldade com relação à sua dignidade menstrual. menstrual. Eu vi que a doutora Flávia chegou no DEM. Cadê? Tem uma cadeirinha aí? Por favor, doutora Flávia, se puder aqui fazer parte da nossa mesa de honra nesse relatório. Também muito nos honra. para anunciar ou apresentar? Para a mesa? E também, aproveitando o ensejo, a senhora Paloma Roberta, da Casa de Resistência Lésbica da Maré. Por favor, venha compor a mesa. E aí, caminhando aqui com a apresentação do nosso relatório, aconteceram as visitas técnicas, uma delas no Hospital da Mulher Eloneida Sturdat, em São João de Meriti, que foi exatamente aquele hospital que a doutora Bárbara Lomba sabe bem, onde ocorreu o estupro de uma mulher que acabou, tinha acabado de ter um filho, um anestesista. Então, foi um caso muito emblemático naquele hospital. Então, a gente também não poderia deixar de fazer uma visita técnica, de reestrutar, espalda, porque não deixa de ser uma violência obstétrica também, essa violência contra a mulher. Acabou de ter um filho e ser estuprada, quando ela deveria estar resguardada e amparada pelo próprio sistema de saúde, pelo próprio Estado. Então, se colocou, se teve ali uma situação de extrema violência. A delegada Bárbara Lomba pode falar um pouquinho do caso para a gente. Teve o hospital estadual ao Azevedo Lima, também, diante das situações também de violência obstétrica. Fizemos uma visita à Unidade Materno-Infantil, o IME, UMI, e a Penitenciária Talavera Bruce, como havia comentado com vocês. E fizemos um Outubro Rosa, também tratando da prevenção do câncer de mama e do colo de útero. O estado do Rio de Janeiro hoje tem 1.500 casos, novos casos ao ano, e muitas dessas mulheres descobrem já tardiamente. Então, temos uma situação extremamente de vulnerabilidade. E uma das coisas apontadas, a gente pôde visitar também uma das unidades do Inca, aqui no Rio de Janeiro, e um dos aspectos que me deixou muito assustada é que, além de ser tardia a descoberta, o diagnóstico, a gente tem uma situação também da situação de raça na cura no processo. A gente tem uma incidência maior de câncer de mama, por exemplo, em mulheres brancas, mas quem morre são as mulheres pretas. E isso, o Inca explica que é exatamente a dificuldade que muitas dessas mulheres negras, pobres, de favelas e periferias, têm de descobrir e de cuidar depois. Por isso que, apesar da incidência ser maior em mulheres brancas, as mulheres negras acabam sendo as principais vítimas. Isso também, de novo, é o recorte racial e de desigualdade que a gente encontra também, até no momento de extrema drama para a vida dessas mulheres, também, de novo, as mulheres negras numa situação extremamente difícil. Então, o Outubro Rosa foi importante por isso. A gente fez 100 atendimentos, realizando exames de rastreamento de câncer de mama, juntamente com o mamógrafo móvel concedido pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Mulheres. Então, a Aline Inglês pode falar mais um pouquinho dessa parceria, mas a gente conseguiu, no Outubro Rosa, estar em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Mulheres, em parceria também com a Defensoria Pública, que foi muito importante. E, em cada cidade que nós estivemos, a parceria era no local com o Detran para ver, enfim, a possibilidade também de documentação e Defensoria Pública. Então, doutora Flávia, foi muito importante a gente contar também com a estrutura da Defensoria Pública nesses momentos, nessas regiões durante o mês do Outubro Rosa. E aí a gente fez essa entrega do diploma Mulher Cidadã, Leolinda Dautro, que foi uma das primeiras ações, porque, quando a gente assume a comissão, essa premiação já tinha sido... Essas mulheres já tinham sido beneficiadas, mas não tinham sido ainda entregues. Então, teremos aí também no próximo ano o Leolinda Dautro, entregue pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E aí, esse é um pouco... Pode botar o último slide para o pessoal de casa ter aí a sala Lilás e o número da sala Lilás, 0800-282-01119, só para que quem está nos assistindo aí de casa também possa ter acesso a esse número. Então, esse é um pouquinho do nosso relatório que está aqui impresso, mas que vamos, evidentemente, disponibilizar o PDF, seja nas redes sociais, seja a partir do site da própria Assembleia Legislativa e do nosso mandato também, vamos disponibilizar. Mas essa prestação de contas no final do ano é central para que a gente possa ter também não só implicado o compromisso de uma Assembleia Legislativa como a do Rio de Janeiro, mas também para que a gente possa visualizar um trabalho que muitas vezes é invisível. O trabalho em defesa dos direitos das mulheres é muito invisível, por isso que a gente quer vocês também falando para dar visibilidade ao trabalho de vocês, mas também é isso, diante dos atendimentos que nós realizamos aqui, a oportunidade de ouvir. Então, eu vou convidar a senhora, eu vou pedir licença à senhora Michelle para a senhora Aline inglês fazer o uso da fala porque ela está com o horário apertado, que é da Superintendência de Articulação Institucional da Secretaria de Estado da Mulher, que foi muito parceira com a secretária Eloísa. Muito obrigada. A senhora tem cinco minutos. Bom dia a todas e todos os presentes. Deputada Renata Souza, é um prazer estar aqui de novo nessa casa representando a nossa Secretaria de Estado da Mulher, nossa secretária Eloísa Guiar. fez questão de que a secretaria estivesse aqui presente hoje, parabeniza pelo lançamento do relatório, esse balanço da gestão dessa comissão. Acho que tem sido muito importante realmente esse diálogo, essa aproximação entre executivo, legislativo, nessa luta pelo direito das nossas mulheres, pelas mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Hoje temos uma secretaria de Estado da Mulher que está, inclusive, institucionalizada por meio de lei. Então, hoje temos, inclusive, uma estabilidade da estrutura do executivo no que diz respeito às políticas para a mulher aqui no nosso Estado. Acho que isso é motivo também de comemoração, é motivo para celebrarmos, enquanto precisarmos de uma secretaria de Estado da Mulher, porque acho que a ideia é que, em algum momento, não precise mais dela, que a gente não precise ter uma secretaria específica para tratar das políticas. Mas, enquanto precisamos, acho que é importante a gente falar, e aí, em relação aos dados que a deputada apresentou, eu gostaria só de colocar algumas questões em relação aos equipamentos. A gente, na secretaria, vem fazendo esforço, desde que a secretaria foi criada no início desse ano, em relação ao mapeamento das estruturas existentes, as estruturas tanto de gestão quanto do atendimento especializado às mulheres. Então, acho que é importante a gente falar que são estruturas que não têm a visibilidade que a gente gostaria que tivessem, que são os centros especializados de atendimento à mulher. Então, nós temos no Estado do Rio de Janeiro o segundo levantamento que a secretaria realizou logo no início do ano, assim que a gente assumiu a secretaria, a secretária Luísa foi uma das prioridades, vamos dizer assim, em termos de gestão. Então, a gente fez esse levantamento junto aos municípios e a gente identificou 55 equipamentos no Estado como um todo. E aí eu até coloco depois essa lista à disposição da comissão. E aí esses 55 equipamentos espalhados aí nas nove regiões do nosso Estado, eles também fazem esse atendimento. Então, para além das delegacias, para além de todas as estruturas e equipamentos que a gente tem, Patrulha Maria da Penha, a gente também conta com esses equipamentos com equipe especializada nesse atendimento. Então, temos assistente social, psicóloga, advogada em todos esses municípios. E aí a gente vem buscando também essa aproximação tanto com as gestoras, a gente identificou também 38 OPMs, que a gente chama, que são organismos de políticas para as mulheres, são organismos gestores nos municípios. Então, a gente tem aí mais de 30 organismos gestores e a gente tem 55 equipamentos especializados. Então, acho que é importante a gente dar visibilidade também para esses equipamentos e colocar também à disposição para esses canais de denúncia que vocês também criaram aqui na Alerje. E a outra coisa que eu gostaria também de colocar aqui em relação a esse relacionamento que o Executivo Legislativo vem, acho que, estreitando as emendas. Acho que é importante a gente falar e até trazer aqui o nosso agradecimento, o agradecimento da nossa secretaria, mas também do nosso conselho. Eu também sou conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher aqui do Rio, do CEDIN. Então, a gente teve aí já nessa primeira... Saiu publicado agora na semana passada, em termos de PELO, a gente não pode falar de LOW ainda, mas em termos de PELO, a gente já tem mais de 8 milhões em emendas modificativas e mais de 7 milhões em emendas prioritárias. Então, acho que isso também mostra muito dessa preocupação dos deputados, das deputadas dessa casa. E aí muitas das emendas vieram dessa comissão, algumas delas vieram da deputada Renata, então acho que é importante a gente falar isso. Então, a gente agradece também, porque isso também garante a ampliação também dessa estrutura para a gente trabalhar aqui no âmbito do Executivo. Acho que é isso. No mais, acho que parabenizar novamente, agradecer. São muitas as parceiras aqui, município do Rio, defensoria, patrulha, polícia civil, enfim, são muitas as parceiras aqui nessa mesa. E acho que a gente ainda tem muito para caminhar, tem muito para fazer junto ainda, mas acho que a gente está no caminho certo, que é justamente essa união. a gente esteve ontem, estava com a defesa Flávia, estava com outras parceiras aqui na mesa também, na reunião da COEN, que é a coordenação do Tribunal de Justiça para a questão da violência doméstica. E a gente estava falando sobre isso ontem, o quanto que é importante essa união de forças, o quanto que é importante estarmos todas juntas para que a gente consiga, de fato, promover um ambiente mais seguro, um ambiente mais equitativo também, econômico para as nossas mulheres aqui no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, bom dia a todas e todos. Muito obrigada, Aline. Super importante, é claro, a gente não poderia deixar nesse primeiro momento de emendas da Assembleia Legislativa, de aportar emendas onde a gente acha central para as nossas mulheres, em especial nessa rede de proteção, nessa rede de cuidado. então é superimportante. Nós estamos muito de olho no orçamento público. Enquanto a mulher não estiver no orçamento público, dificilmente a gente terá essa mulher como prioridade das políticas públicas, porque é o orçamento que dita qual é a prioridade. Então, só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, a maior rubrica que a gente tem em termos orçamentários é na segurança pública. são cerca aí de 13 bilhões. E a gente observa que a política de educação e saúde ficam abaixo desse valor. Então, se a segurança pública é uma prioridade, será que a segurança pública dessa mulher está sendo prioridade? Então, quando a gente olha as rubricas destinadas para as políticas para as mulheres, a gente vê um vácuo muito grande orçamentário. Então, conte conosco para que a gente possa também inserir as mulheres no orçamento do Estado, que é disso que se trata, é produção de emprego e renda, é produção... para que a gente não tenha uma produção e uma reprodução da sociedade misógina e machista, até mesmo na hora de destinar os recursos que poderiam salvar a vida das mulheres. Então, muito obrigada e conte conosco. Convido agora a senhora Michele de Oliveira Soares, que é uma sobrevivente da violência doméstica e que pôde ser atendida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A senhora tem cinco minutos, quero agradecer a sua coragem por estar aqui conosco, por acreditar também no trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E, sem dúvida nenhuma, a gente não quer aqui um processo de revitimização, a gente quer... É um processo em que você também esteja livre para dizer o que foi essa experiência junto à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Estou aqui hoje enquanto sobrevivente de violência doméstica e me colocam nesse espaço, lógico, representando todas as outras que foram atendidas e dando cara, dando voz a essas mulheres, porque a gente não se mostra, porque a gente se envergonha de algo que não temos culpa, mas carregamos culpas, carregamos várias situações. E compreendo que não é para revitimizar e não venho aqui para contar a minha história, mas para dizer que é possível, mas não romantizar esse momento. Quando a gente chega nessa... Toma a atitude, seja por qual motivo for, do primeiro momento procurar a rede de apoio, a rede de proteção, é o primeiro passo de uma caminhada muito dolorosa. Ela é árdua. É importante a gente dizer isso para a gente não romantizar isso, que, às vezes, a gente vende uma coisa de que a mulher vai chegar no centro de... seja onde for na rede, que tudo será solucionado. E, de acordo com a especificidade, com a singularidade da violência que ela sofre, de toda a história, precisa realmente de apoio de vários parceiros e parceiras, de várias instituições, de vários níveis. e eu tenho muito a agradecer. Eu fui atendida em março. Quero agradecer à deputada, em nome da... pela toda a comissão, à Débora, em nome da equipe multidisciplinar, que me acompanha até hoje. Como eu disse, a caminhada continua, mas eu sou uma sobrevivente. E é possível, sim, recomeçar. Com as suas dores, com as suas lutas, mas é possível. E eu estou aqui e quero muito agradecer. Eu queria agradecer, estender também o agradecimento ao NUDEM. Quem está representando o NUDEM? Obrigada. Eu fui assistida, ainda sou acompanhada pela doutora Márcia Fernandes. Eu tenho muito a agradecer pelo NUDEM. Vocês realmente também salvaram a minha vida. A doutora Márcia me disse uma coisa muito importante. Quando cheguei, muito envergonhada, e eu dizendo como que eu não vi por aqui estou como uma sobrevivente, mas pela minha experiência de vida e de trabalho, envergonhada de estar naquela situação. E ela disse para mim, Michele, para sofrer violência, basta ser mulher. Então, basta ser mulher. Então, agradeço, NUDEM. Agradeço à Patrulha Maria da Penha, ao 18º e ao 33º Batalhão, que trabalharam em parceria na minha situação. E é isso. Não tenho mais o que dizer. Obrigada mesmo. muito obrigada, Michele. É isso. Você dá um rosto. Tudo bem. Obrigada, Aline. Obrigada. Dá um rosto para essa... Porque é o atendimento também. Por isso que a gente convidou a senhora para falar disso. e ter essa noção de que uma rede de proteção é fundamental. no seu caso, foi Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Patrulha Maria da Penha e continua o atendimento psicológico. Enfim, é por isso que a gente queria te ouvir. Porque, para além do que é todo um sofrimento, a gente poder dizer que é possível uma infraestrutura de rede, em rede que funcione e salve vidas como salvou a sua. E a gente quer salvar tantas outras vidas de mulheres colocadas em situação de violência. E a senhora é uma sobrevivente, uma sobrevivente que nos inspira a continuar na luta. E aí a gente te agradece muito. E é muito importante você falar da equipe. Débora está aqui na coordenação, Renata Lira também. Nossa equipe da Comissão dos Direitos da Mulher está por aqui, a nossa estagiária, está todo mundo aqui, mas entendendo que a equipe da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se é a equipe multifacetada, então vou falar aqui alguns nomes. Débora, Amanda, Renata Lira, olha eu, esquecendo os nomes, Luísa, Mayara, cadê Mayara? Está lá atrás. Mayara, Camila e Rayane, que estão na sala e não puderam. Estou olhando aqui para achar as duas que estão na sala, porque a gente, mesmo fazendo audiência pública sobre a Comissão da Mulher, a gente não deixa a sala desguarnecida, porque sempre pode chegar mais uma. Então, eu quero agradecer a vocês em nome desse trabalho tão importante e fundamental que vocês fazem e que vocês realizam todos os dias na Comissão dos Direitos da Mulher. Muito obrigada. E a equipe de apoio também, que estou vendo aqui várias mulheres da equipe de apoio que também garantiram todo um trabalho nas idas aos territórios, em especial do Outubro Rosa, que a gente contou com a parceria de outras mulheres que puderam se engajar no processo. E aí, quero falar aqui da presença da Thaisa Alves, da assessoria da deputada Zeidã. Muito obrigada pela sua presença. Da Brenda Marques, que é da assessoria da vereadora Luciana Boatê. Tudo bem? Obrigada pela presença. Da Elma Ribeiro, da deputada Tia Ju. Agora a Rosana chegou, da deputada Tia Ju. e Cláudia de Souza Santos, do Conselho Municipal de Mulheres de São João de Miriti. A Ana Carolina e Patrick, que são coordenadores do Movimentos Atingidos por Barragem. Da senhora Rogera Peixinho, da assessoria da vereadora Mônica Benício, que preside hoje na Câmara dos Vereadores e das Vereadoras a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Muito obrigada pela sua presença, Rogera Peixinho. Voltamos aqui. Peço a palavra da senhora Paula Lande, que é coordenadora do projeto Mulherio da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada pela sua presença e pela parceria, óbvio. Eu que agradeço. Então, eu escrevi aqui umas palavras, porque professora é um problema, não é? tem uma questão aí dos tempos, então, para não me perder. Então, gente, super bom dia. Eu agradeço o convite para compor essa mesa. É um imenso prazer estar nesse lançamento, no lançamento do relatório anual da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. É uma luta com a Fasco há muitos anos, há décadas. Então, eu sou Paula, Paula Cury, sou professora da UF, do Instituto de Psicologia. Nossas futuras psicólogas, mestras e doutoras, estão implicadas com as reflexões e pesquisas que dão lugar às epistemologias e práticas feministas. As violências de gênero e as questões em torno da perinatalidade, que vulnerabilizam ainda mais mulheres, se apresentam como sendo os nossos nortes. No entanto, acho importante frisar que minha luta não se restringe apenas, muitas aspas, em generificar a psicologia UF ou mesmo a psicologia enquanto instituição. Ela verte para as cidades através do programa extensionista que coordena e intitulado Mulherio, tecendo redes de resistência e cuidados e que compartilho aqui hoje com vocês. Primeiro, eu não posso deixar de falar porque é a escolha do nome. Mulherio foi um importante jornal feminista dos anos 80 e meio aos movimentos de reabertura democrática do país. Um jornal que leio como uma ferramenta de resistência. Um jornal que deu lugar às mulheres brasileiras, que são diversas, e em seus corpos ainda se interseccionam outros marcadores sociais da diferença. São mulheres que não fazem conjunto dada a sua diversidade, mas que vivem sob a égida das macroestruturas de poder e poderivação de opressão. O patriarcado, o racismo, o capacitismo, o cis-heteropatriarcado e o classismo, que dão de mãos dadas também com o capitalismo, marcam de maneira sem igual às suas vidas. precisam também apresentar como trabalhamos, dando lugar aos cuidados, cuidados que convocam redes de proteção e redes de afeto, redes que dão lugar às mulheres e às suas histórias, redes que vêm sendo destruídas pelo desenvolvimento, o desinvestimento da pauta, no sucateamento dos serviços, no trabalho precário de suas equipes mínimas. Compreendo que cuidamos de mulheres quando nos propomos a estar com elas em seus territórios e a escutá-las sobre os enfrentamentos cotidianos vividos por essa minoria social, maioria populacional. Nesses encontros, além de escuta qualificada, oferecemos orientações seguras sobre os temas que nos trazem. Falamos de direito à vida digna, dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos, de uma vida sem opressão, discriminação, violências ou violações. partimos de simples e antigos pressupostos. Nossos corpos nos pertencem e o pessoal é político. Empoderamento, em nossa perspectiva, não é ficar bonita, maquiada, penteada, nem saber sobre práticas de defesa pessoal. Nossa forma de fazer defesa pessoal e coletiva se dá pelo acesso às informações. Informação, sim, é poder. Esses contatos com mulheres em seus territórios apontam para muitas violações e para muitas histórias que marcam não só o quanto o Estado não chega da mesma forma para todas, mas muito mais do que isso, do quanto ele segue reproduzindo lógicas que usam as mulheres. Usam, violentam, matam, em especial aquelas que ele escolheu como sendo aquelas que podem morrer. Eu vou passar mais rápido aqui por causa da minha... Não, mas tudo bem. Então, assim, a Comissão de Direitos das Mulheres da Quidão Alerja é uma de nossas parceiras. Existem outros dispositivos das redes que também nos encaminham mulheres. Como a Renata falou, foram 16 nesse ano. Cada instituição e cada mulher mostram realidades diversas, circunscrevendo seus territórios como mais ou menos possíveis para as mulheres viverem livres de violências e violações. Cada instituição chega a nós por um motivo, cada mulher também, mas há algo em comum também que a Renata colocou, a dificuldade de conseguir atendimento psicológico na rede, a dificuldade de inserção em redes não territorializadas. Sim, algumas mulheres precisarão, para sobreviver, se cuidar distante de onde vivem. Só que isso não é tão simples. No nosso ambulatório, cerca de 100 mulheres passaram. Nem todas conseguiram sustentar os atendimentos presenciais ou remotos. Muitas queriam, mas suas vidas de mulheres em vulnerabilidades diversas surgiram como um grande impedimento. Eu fiz aqui um... Eu pontuei algumas coisas que a gente viu no ambulatório, as violências que se apresentaram, quais são as mais marcadas, as que atravessam mais os corpos das mulheres e das meninas, nas suas nuances de diferença. Mas eu acho que a Renata também colocou e tem bastante coisa que vai ao encontro do que está no relatório. por fim, já fechando mesmo, não menos importante, o que a gente vê é muito sofrimento psíquico, muita tristeza, depressão, angústia, ansiedade, medo, pânico, nervoso, loucura. São nomes que as mulheres usam para falar dos seus maus-estares. Vontade de morrer, tem ideia de suicídio, algumas tentaram suicídio, outras tiveram feminicídios tentados, mas a gente vai falar de muito sofrimento e que, nesse sofrimento, como forma de lidar com esse mal-estar diante de tantas violências que vivenciam, a gente também escuta um uso prejudicial de psicotrópico, de álcool e de outras drogas. Elas vão atravessando as vidas das mulheres como forma de apaziguar a dureza de ser mulher nesse país tão desigual. Obrigada pelo convite e pela parceria pela vida das mulheres. Muito obrigada, Paula. Acho que é exatamente isso que você trouxe, da oportunidade da universidade também dar esse retorno tão importante para a sociedade. Eu fiz o pós-doc lá na UF, na Faculdade de Comunicação. o Fianna também. Falo que passei por todas as universidades do Rio de Janeiro, menos a UERJ. Mas acho que tem um pouco disso também as mulheres. E, quando falamos aqui na audiência sobre mulheres e mercado de trabalho, a gente pôde ver que muitas mulheres estão preparadas, mas elas não conseguem chegar no mercado de trabalho da mesma maneira e facilidade que os homens chegam. também trazer esse elemento nessa perspectiva é fundamental. Mas muito obrigada pela parceria. Também uma parceria inovadora de uma comissão permanente como a da Assembleia Legislativa, fazer uma relação com a universidade para os atendimentos específicos. Isso também a gente conseguiu inovar em termos de trabalho da comissão. Então, eu agradeço a pronta entrega que vocês tiveram na UF com as nossas necessidades e as mulheres atendidas pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Muito obrigada. Convido agora a senhora Isabela Jordan da Cruz Moura, da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica do Ministério Público do Estadual. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a todos aqui em nome da deputada Renata Souza, que já parabenizo por esse trabalho tão atuante na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e tão importante. Esse relatório lindo é um estudo maravilhoso, um bom instrumento de políticas públicas. a gente enfrenta, como você muito bem falou, uma epidemia de violência contra a mulher, contra todas as mulheres e suas interseccionalidades, a idosa, a adolescente, a mulher trans, a deficiente, passando por recortes de raça, de classe. e a gente tem um instrumento maravilhoso, que é a Lei Maria da Penha, que não é uma lei punitivista apenas, ela tem um tripé de prevenção, proteção e punição, mas que, para ser implementada, precisa da união de muitos. e não é à toa que a gente está aqui reunido com a LERJ, reunindo a Polícia Civil, a Patrulha Maria da Penha, a Defensoria, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual da Mulher, porque esse não é um trabalho para um. É um trabalho que nós precisamos estar todos juntos, alinhados, de mãos dadas. Há redes, os equipamentos, o fortalecimento é fundamental. e a questão das verbas públicas, porque, sem a verba, hoje a senhora falou uma coisa muito importante, a Comissão de Segurança Pública é a que mais recebe, tem a maior destinação de orçamento. Sem orçamento, sem dinheiro, não podemos construir políticas públicas. E quanto desse orçamento da segurança é voltado para a punição, a persecução da violência contra a mulher? Quanto disso é destinado para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a nossa querida Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho fenomenal? Então, esse é um trabalho árduo da sua comissão e que você tem feito de uma forma bem bacana, muito linda, muito aguerrida. E não tenho palavras para parabenizar. Dentro do Ministério Público, a gente tem, diante dessa questão múltipla de atuação, um núcleo de atendimento à vítima, as promotorias de investigação próprias da violência doméstica, as promotorias de justiça da violência doméstica e as promotorias de tutela coletiva, que, em âmbito mais genérico, não individualizado, procura manter os direitos coletivos dessas mulheres. Então, é isso. Parabenizo a todos essa rede grande de apoio, de proteção, que é fundamental para a sobrevivência, para a proteção, para a prevenção. Parabenizo a Michelle pela sua coragem de vir até aqui. É muito importante a gente poder dar um rosto. Você vê a comissão de tamanha importância e quanto tempo demorou para conseguir a sua sala, a sala lilás. Isso é muito trabalho. É um trabalho, como falei, de muitos, e precisamos nos dar as mãos. É isso. Muito obrigada, doutora Isabela. A gente sabe o quanto o sistema de justiça é fundamental nesse processo, o Ministério Público atuando, inclusive, seja com relação ao processo em que a gente vê medidas protetivas sendo consolidadas, mais que pouco a gente consegue ter essa mulher atravessada num processo onde essa mulher de novo é quem tem que fugir. Então, o sistema de justiça é muito importante nesse processo para que a gente possa compreender também a complexidade que se trata. não tenho dúvida que passa pelo sistema de justiça também ações que façam sentido para a proteção dessas mulheres e, cada vez mais, a gente conseguir trazer esse olhar da justiça com justeza, porque ainda ontem a gente tinha os crimes contra a honra do homem sendo naturalizado a ponto de naturalizar o feminicídio de uma mulher. Então, e faz pouquíssimo tempo, ainda hoje a gente vai ter vários homens agressores dizendo que a mulher merecia apanhar, que foi, que ela provocou, vai dizer que, por exemplo, em uma situação de infidelidade, que ela merece morrer. Então, eu não tenho dúvida que o sistema de justiça, o Ministério Público precisa estar muito atento a essas estratégias que, muitas vezes, encontram no próprio sistema de justiça parceiros que vão corroborar com esse tipo de justificativa e argumento, com esse tipo de justificativa injustificável. porque não existe isso. Então, muito obrigada pela parceria de sempre. Convido agora a senhora Paloma Roberta, da Casa de Resistência Lésbica da Maré. A senhora tem cinco minutos. Lembrar de novo quanto que as mulheres lésbicas também têm uma situação extremamente frágil, a coisa do estupro corretivo ainda é uma realidade na vida dessas mulheres. e, inclusive, falar aqui e já me solidarizar, no rol da violência política de gênero contra essas mulheres parlamentares, a gente teve Mônica Benício, a gente teve Bela Gonçalves, várias mulheres hoje parlamentares que são lésbicas sendo ameaçadas de estupro corretivo. Então, vamos observar, essas mulheres que hoje são parlamentares, têm visibilidade, têm voz, conseguem dar visibilidade às suas violências e são articuladas por e-mails, enfim, grupos de ódio, o estupro corretivo dessas mulheres. Você imagina as mulheres que não têm visibilidade, as mulheres lésbicas que dificilmente têm um lugar para ecoar as suas vozes. Então, é esse nível de situação. Por isso que é muito importante, Paloma, o trabalho que você desenvolve na Casa de Resistência Lésbica da Maré. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. Bom dia, obrigada pelo convite, Renata, mais uma vez, por estar sempre lembrando da casa. E, de fato, como você falou, nós, mulheres lésbicas, estamos sempre no alto da pirâmide, porque não somos visibilizadas como deveríamos. Enfim, eu também escrevi um textinho porque eu não ia decorar tudo que tem que ser dito. Então, trabalhamos pelo direito da vida livre de violência e bem-estar. Além das questões dos direitos humanos, é uma questão de segurança pública, porque compete ao Estado garantir isso. o número de violência contra as mulheres LGBT faveladas segue subindo, primeiro, porque a favelada não confia na estrutura atual da polícia. E, segundo, porque o protocolo de registro de boletins de ocorrência não leva a um lesbofobia a motivos de violência presumida, inclusive para casos de estrupo corretivo. Como já foi dito, inclusive algumas parlamentares já sofreram esse tipo de ameaça. E vamos aos dados da Casa Resistência, que ela existe tem pouco menos de dois anos, um ano e sete meses que a casa está em funcionamento. E, nesse período, já atendemos 21 mulheres que sofreram violência. A maioria delas foram expulsas de suas casas por pai, por mãe, apenas por serem lésbicas. e oferecemos moradias efetivas para três, acolhimento em direto de 18 mulheres, entre elas 17 eram negras e lésbicas. O perfil de atendida são mulheres, LGBTs entre 18 e 25 anos, classe racial 80%. Então, a princípio, é isso que tenho a dizer. E pedir mais políticas públicas para mulheres lésbicas de favela. E é importante dizer também que, este ano, a Casa Resistência não teve nenhum financiamento. Todo o trabalho foi feito pela equipe de modo voluntário. Então, a gente também está aqui para pedir que políticas públicas patrocínio, porque a Casa tem muitos sons, mas a gente não tem grana para atender essas mulheres. Então, a gente faz o que a gente pode dentro do nosso limite e a gente acredita que estamos desenvolvendo um bom trabalho dentro da nossa capacidade. Obrigada. Muito obrigada, Paloma. É superimportante a parceria que nós temos com a Casa de Resistência Lésbica. Também trazer o debate que a gente faz com as mulheres trans, que é central e importante diante de todas as mazelas que isso possa representar numa sociedade extremamente transfóbica, além dos homens trans, que é um debate também que nós trazemos, porque as pessoas que têm útero parem e, muitas vezes, num atendimento a homens trans que gestam, a gente tem toda uma situação de vulnerabilidade também. Então, esses são temas que a Comissão da Mulher tem se debruçado. Então, muito obrigada, Paloma. Convido agora a delegada Bárbara Lomba, das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, que tem aí também um trabalho importantíssimo e que teve na última semana aqui visitando a sala da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a sala Avilaes. Muito obrigada pela sua presença. Que agradeço. Bom dia a todas, todos. Deputada Renata Souza, é um prazer estar aqui representando o Departamento de Atendimento à Mulher da Polícia Civil. Quero parabenizá-la, parabenizar a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Lerge pelo trabalho importantíssimo que foi desenvolvido, que eu pude ler aqui no relatório. Vários encaminhamentos muito importantes. Vocês tocaram em pontos cruciais para o enfrentamento à violência contra a mulher. Eu vi aqui violência institucional, a parte lógica da segurança pública, trabalho e renda muito importante, à saúde, dignidade menstrual, um tema que deve ser falado. A gente não tem noção do quão extenso é essa dificuldade para várias mulheres e meninas e quão importante é na nossa vida esse período e a gente ser protegida e ser atendida de forma digna nesse período. São várias mazelas que a gente enfrenta por isso. Os impactos da violência armada na vida das mulheres, gênero e território são um tema também no Rio de Janeiro que a gente deve constantemente tratar e as mulheres são mais afetadas por esse problema. A gente falou aqui, nós falamos aqui na semana passada que as mulheres perdem os filhos, normalmente os filhos que morrem para a violência são criados por mulheres sozinhas em casa. Então, as mulheres sofrem, são atravessadas por diversos eixos de violência, como aqui já foi dito. Eu queria dizer que a Polícia Civil tem tentado atuar na prevenção contra a violência contra a mulher, não só na repressão. Recentemente foi criado um centro de estudos no âmbito do Departamento de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, o Centro de Estudos em Violência de Gênero. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa lá sobre fatores de risco de feminicídio. E eu queria só pontuar aqui que ainda é muito incipiente, ainda não temos resultados concretos, mas a gente já tem visto que a rede de apoio para uma mulher é um fator determinante para a sua proteção. Então, se a mulher tiver rede de apoio efetiva alguma, ou na família, ou a religião é uma coisa muito importante, nós temos visto que a religião, os grupos religiosos, a depender da sua atuação, podem ser divisores de água ou para salvar ou para reforçar, salvar a mulher ou reforçar a violência. Então, qualquer grupo que se constitua uma rede de apoio para as vítimas tem sido visto que seria muito importante, é o mais importante para determinar se essa mulher vai continuar na situação de violência ou vai sair dela. Então, nesse sentido, o Estado precisa atuar cada vez mais dessa forma, atuação em rede, várias instituições devem se posicionar na proteção às mulheres, no atendimento às mulheres. Então, nunca é demais que mais uma instituição desenvolva esse tipo de trabalho que está sendo desenvolvido aqui na LERJ. é papel do poder público não se omitir e realmente atuar. E é preciso que nós nos falemos, nós conversemos todas as instituições estatais, também da sociedade civil, para que as mulheres entrem em um processo realmente de apoio e proteção e não abandonem. Porque, como também foi dito pela Michelle, que foi vítima da violência, é um processo, a denúncia, a comunicação, o reconhecimento dessa situação e a comunicação dessa situação não acontece de uma hora para outra, é muito complexo, há vínculos afetivos que a vítima preza realmente, então é preciso que nós entendamos isso e o Estado não se torne mais um fator de afastamento e de reprodução desses estereótipos. Então, no âmbito da polícia civil, nós temos feito capacitação constante dos nossos quadros, porque a mulher ainda é revitimizada nas instituições públicas, sim, é preciso que se fale nisso, porque não se entende justamente que há um processo para se sair dessa situação, muitas vezes a mulher é rotulada como culpada, é rotulada por voltar a uma relação, por retomar aquela relação e não sair dela de uma hora para outra, mas muitas vezes porque nós não compreendemos como acontece o fenômeno, nós precisamos compreender o fenômeno da violência de gênero e a violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar contra a mulher, que é ainda mais complexa, é algo estrutural, é algo enraizado, e nós, nós que compomos as instituições, nós fomos formados dessa forma para pensar assim, e por isso, muitas vezes, reforçamos esses estigmas e acabamos sendo um fator de afastamento dessas vítimas e não de acolhimento. Então, a Polícia Civil tem desenvolvido capacitação constante e é preciso que isso aumente. E mais um ponto que eu queria tocar aqui é que nada disso acontecerá, terá efetividade se não houver realmente investimento na área da proteção e do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o investimento público é de suma importância no reforço aos serviços de proteção à mulher e de prevenção à violência contra a mulher. Prevenção é a grande palavra que foi falada aqui várias vezes. Eu queria só também pontuar que a Polícia Civil tem um protocolo de atendimento a mulheres trans e travestis, é um protocolo que foi inovador, foi pioneiro. Nós temos a homofobia, a lesbofobia como motivação no nosso registro de ocorrência, mas eu vou também reforçar que é preciso que a gente cada vez mais melhore e aperfeiçoe o nosso serviço no atendimento a essa população, sim, porque é uma população invisibilizada, isso foi muito bem falado, é uma população que sofre mais os efeitos desses preconceitos, dessas discriminações. então são mulheres que sofrem já por serem mulheres e ainda por uma questão de gênero atravessada por outros tipos de preconceito, então fica muito mais invisibilizado, há uma dificuldade muito grande de procura de serviços, há uma barreira muito grande para que essas mulheres cheguem nos serviços, então, por mais que nós tenhamos protocolos e medidas medidas formais, medidas canais oficiais, nós precisamos, na prática, realmente melhorar, sim, o acolhimento a esse segmento. A violência sexual como represália, também foi falado aqui, o estupro corretivo, nós também tivemos a oportunidade de investigar em São João de Meriti casos de estupro na rua em que nós detectamos esse viés na atuação do criminoso, ele abordou duas meninas homoafetivas, um casal, duas meninas na rua, ele abordou mulheres que estavam dentro de carros com namorados, ele abordou mulheres que estavam sozinhas na rua, ele abordou mulheres que chegavam em casa tarde, abordou mulheres que ele conhecia, todas essas mulheres, eram vizinhas dele, abordou mulheres que eu vou falar disso porque é muito emblemático para a gente só pontuar aqui que a violência sexual ela dialoga muito com a violência estrutural de gênero, ela é uma das violências que mais dialogam com a violência estrutural de gênero, além da violência psicológica, então é muito difícil para uma mulher, muitas vezes, relatar que foi vítima de violência sexual porque ela se sente culpada e ela acha que faz parte da própria condição ela ser violentada sexualmente, então esse agressor ele ia como uma forma de represália, ele atuava ali, uma das mulheres, por exemplo, estava se separando, ele sabia disso e já estava em outra relação, então houve uma característica de represália na atuação dele que dialoga muito com a violência contra a mulher e nisso a violência psicológica também, e por fim a violência obstétrica que aqui foi dito pela deputada também, que é um tema importantíssimo, não é falado e ele é, precisa ser falado cada vez mais porque as mulheres também não sabem muitas vezes os direitos que tem no processo da maternidade, da gestação, do parto e do pós-parto, eu quero dizer que não só uma violência extrema é violência psicológica, não só a violência sexual, por exemplo, que nós vimos, mas, por exemplo, proibir a mulher de estar com a acompanhante, sedar uma mulher, uma grávida na hora do procedimento sem necessidade, também a violência obstétrica, então tem várias práticas que já constituem violência obstétrica muito antes de uma violência muito direta, do que a gente entende como violência, então é preciso que a gente mude um pouco e compreenda mais o conceito de violência que é a violação do outro, é a desconsideração do outro, é a invasão do poder de decisão do outro sobre a própria vida, os próprios processos, no caso, a violência obstétrica sobre os processos da gestação, do parto, do pós-parto das mulheres. Então, tentei resumir aqui tudo o que foi falado e dizer, de novo, reforçar que a importância desse trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Alerje, parabenizar a deputada e agradecer sempre e dizer que contem com a Polícia Civil e que nós possamos melhorar sempre o nosso serviço, sim, porque é um desejo nosso sempre estar melhorando, melhorando para realmente retirar as mulheres dessa situação. Muito obrigada. Muito obrigada, delegada Bárbara. É importante essa perspectiva da Polícia Civil, ainda mais porque sabemos das dificuldades que se encontra, em especial, em áreas de favela e periferias. e aí vou até convidar a senhora Bianca para que possa falar um pouco disso, a Major Bianca Neves, da Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, justamente porque nós temos nas favelas e periferias também uma situação extremamente delicada, onde a patrulha tem maior dificuldade de chegar. então eu gostaria que a Major Bianca pudesse falar um pouquinho disso e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Renata, Souza, nossa deputada, toda a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Agradeço estarmos aqui nesse momento de fala, nesse momento de troca, nessa casa tão importante, a casa das leis. Então, agradeço de verdade por ser mulher, por ter uma filha mulher de 17 anos, que eu quero sim deixar um mundo melhor para minha filha, isso é uma responsabilidade nossa. Muitas mulheres lá atrás, na década de 80, de 70, viveram um movimento feminista por nós aqui. Se hoje eu sou policial militar, uma instituição predominantemente masculina, é graças a essas mulheres, essa nossa raiz, essa nossa origem. E a gente nunca pode esquecer delas. Então, eu venho aqui representando a Polícia Militar, a coordenadora do programa Patrulha Maria da Penha, que é a nossa tenente coronel Cláudia Moraes. Trabalho junto a ela nesse trabalho ímpar, que é o programa Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida. Nós estamos há quatro anos, começamos em 2019 nesse serviço especializado da Polícia Militar. Nós temos números muito expressivos. o nosso objetivo principal é o enfrentamento à violência doméstica, a fiscalização das medidas protetivas de urgência e, consequentemente, guardar essas mulheres para que elas não sejam vítimas de feminicídio. Então, atualmente, nós temos um balanço de mais de 60 mil mulheres debaixo do guarda-chuva da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, mais de 400 policiais que trabalham na Patrulha Maria da Penha. nós estamos presentes nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos presentes em quatro PP's, Rocinha, Andaraí, Barreira do Vasco e Macacos. Então, nós estamos dentro desses territórios, isso que é importante a gente enfatizar. Aproveitando o que você falou, a gente tem muita dificuldade das mulheres, desses locais, de denunciarem. Então, é um trabalho dobrado da nossa patrulha. Eu trabalhei por dez anos nas UPPs, e eu sempre falava isso para os patrulheiros, da importância que eles tinham ali naquela localidade, que eles tinham que divulgar, que eles tinham que se fazer presente, que eles tinham que aparecer, que eles tinham que, nas unidades de saúde, nas escolas, divulgar o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Então, atualmente, nós temos mais de 170 mil fiscalizações de medidas protetivas de urgência ao longo desses quatro anos, mais de 500 homens presos por descumprimento de medida protetiva. Ou seja, para a gente, isso é uma grande alegria, porque, na verdade, são possíveis 500 mulheres que foram preservadas as suas vidas. Então, a polícia militar capacita esses policiais. A gente prioriza que sejam policiais militares femininas, eu masculino, que eles sejam voluntários, que eles tenham isso, essa voluntariedade em trabalhar com esse tipo de serviço. Eles realizam uma capacitação bem completa com o Tribunal de Justiça, com a Polícia Civil, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, no qual torna eles capazes a fazer esse atendimento, um atendimento mais humano, um atendimento mais empático, com uma escuta ativa, um acolhimento a essa mulher que está em vulnerabilidade. Nós usamos um braçal, nós temos uma viatura caracterizada com uma faixa de lilás, que significa o enfrentamento à violência doméstica. Então, tem toda uma modelagem que gira em torno do programa Patrulha Maria da Penha. Nós também temos uma inovação, não sei se vocês sabem, que a gente tem um aplicativo Rede Mulher. Quem não tem, por favor, baixe, mexam, vejam o que temos nessa funcionalidade desse nosso aplicativo. Nós tivemos mais de 30 mil downloads desse aplicativo no último ano agora. E esse aplicativo, eu estava até falando com a professora aqui, que a gente tem como elencar guardiões. Então, a gente precisa divulgar isso nas comunidades. Os guardiões, o que são os guardiões? Aquela mulher vai eleger as três pessoas mais próximas ali dela, vai colocar o número de contato com essa mulher. E, se ela se sentir em qualquer situação de perigo, ela aciona esse guardião dela, que vai saber a localização dela, onde ela se encontra, vai receber imediatamente essa mensagem. Então, isso é uma ferramenta muito importante que a gente precisa divulgar, que, através do aplicativo também, ela consegue solicitar uma medida protetiva de urgência, que ela consegue fazer um R online, que ela consegue, baseada em sua localização, saber toda a rede de apoio, toda essa rede que a gente tem aqui de apoio. Então, através desse aplicativo, que é usando a tecnologia a favor das mulheres, que elas, sim, podem saber pedir ajuda. E, assim, ratificando o assunto, estou falando muito da parte da nossa instituição, é falar essa questão da violência. A violência doméstica permeia, já há muitos anos, é um tema muito complexo de se falar, de se tratar. E, quando a gente traz isso aqui, passa online no YouTube, traz sociedade civil, traz todos os órgãos, a gente está dando uma resposta que a gente precisa mudar essa realidade, que a gente precisa agir. Eu agir como Bianca, eu agir como policial. Cada um aqui tem sua responsabilidade para a gente, de fato, transformar esse lugar, porque a gente precisa viver em um ambiente mais seguro. Eu também me sinto insegura quando ando em um aplicativo, para pedir um carro ou de aplicativo. Eu me sinto insegura se eu estiver andando na rua. Então, assim, a gente precisa mudar essa situação. Se a mulher que está aqui nessa condição sofre algum tipo de assédio, que saia as mulheres da comunidade, que saia as mulheres que não têm nenhuma informação, então cabe a nós, que somos privilegiadas, falar isso, trazer isso, levar isso para as mulheres, as consciências, trazer as informações, todos os dados e dizer que nós, da Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, estamos à disposição, estamos para aqui, para servir e proteger a todas as mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, Bianca. Super importante, por isso que eu trouxe na sequência, a Bianca, depois da delegada Bárbara Lomba, porque esses dados tão cruéis, eles têm rosto, são vidas destruídas. E o dossiê Mulher demonstrou o quanto que, em 2022, a gente teve uma situação de acentuamento na situação de vulnerabilidade das mulheres. Então, o dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública apresentou esses dados e que demonstra que, a cada hora, 14 mulheres foram vítimas de violência no estado do Rio de Janeiro. No que se refere à violência sexual, os números também aumentaram, com 7.360 casos, 63 casos, registrados no ano passado, dos quais 4.907 se referiam a estupros e, em 1.642, há ocorrências de importunação sexual. Esses são os dados que demonstram o quanto que a situação é absurda. E, quando a gente olha a situação onde o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também apresentou esses dados, só no segundo semestre desse ano de 2023, 700 mulheres foram vítimas de feminicídio em todo o Brasil. E o Rio de Janeiro enfrentou um aumento de 30% do número de casos de feminicídio em quatro anos, com 111 casos em 2022. No mesmo ano, o estado do Rio de Janeiro liderou o ranking nacional de tentativas de feminicídio, com 293 casos. Esses dados demonstram que diversos fatores estão interlacionados. O desmonte das políticas públicas para as mulheres, a grave redução do orçamento público, como nós já apontamos aqui, o acesso facilitado à arma e munições. é importante dizer que o dossiê mulher também demonstrou que 20% dos feminicídios de mulheres foram com armas de fogo. Então, a arma de fogo dentro de casa protege a quem? Essa é uma pergunta que fica diante da flexibilização, do acesso e o porte de armas que a gente teve nos últimos quatro anos. Essas mulheres são ameaçadas dentro das suas próprias casas. São companheiros, ex-companheiros que ameaçam essas mulheres quando não são seus feminicidas. Então, esse é um debate importante que a gente quer travar de maneira mais concreta com relação às armas no próximo ano. E também travar um debate na perspectiva da educação, do processo pedagógico e didático que a gente precisa ter para prevenir que esses jovens meninos se tornem uns violadores de mulheres, que se tornem um feminicida. A gente também precisa tratar desse assunto. Um outro tema também que a gente quer tratar são com relação aos órfãos dessas mulheres, essas crianças, essa família completamente destruída e, muitas vezes, essa criança, enfim, adolescente, se torna um órfão e a gente não tem um respaldo do Estado que assegure também o caminhar dessa criança. Então, são vários temas que estão colocados e a delegada Bárbara Lomba também acentuou a questão com relação às ações policiais em favelas e periferias. É importante dizer que o impacto da vida dessas mulheres, além de perder os seus filhos, também está na situação de elas perderem seus empregos. Então, se não perde o filho ou a filha numa situação extremamente delicada, as ações policiais cotidianas inviabilizam que essas crianças tenham acesso a creche, tenham acesso às aulas, porque as escolas são fechadas hoje. Por exemplo, na Maré, tem uma nova ação policial em que a gente teve mais de 20 escolas fechadas. No mês de outubro, foram seis dias que as escolas ininterruptos foram fechadas no complexo de favelas da Maré, com mais de 20 mil alunos que não puderam ir à aula. Então, o impacto é na vida dessa mulher também. Com quem ela vai deixar essa criança? E ela, qual é o patrão que vai aceitar que ela falte seis dias de trabalho? Um dia, elas já não aceitam. Então, tenho certeza, essas mulheres estão, se elas estavam empregadas, elas ficaram desempregadas diante de seis dias de operações policiais. Então, vira uma bola de neve o impacto na vida dessas mulheres. E é seríssimo porque são essas mulheres as violentadas depois. E ela não teve a sua autonomia financeira garantida, ela não teve a possibilidade de ter seu filho numa creche, numa escola, de maneira a assegurar a segurança dessa criança. Então, são vários aspectos das violências contra as mulheres. Por isso que falo da complexidade desse tema no impacto da vida dessas mulheres. Então, é central que a gente possa unir esforços para pensar nessa complexidade de maneira concreta. Então, por isso, convido agora a doutora Flávia Brasil, que é do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública, que está sempre presente aqui também na Assembleia Legislativa e que nos honra com a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Renata. Bom dia a todas, todos e todes. eu peço licença aqui para quebrar o protocolo, vou cumprimentar essa mesa na pessoa da Michelle, a quem eu vou fazer uma coisa que eu acho que todas nós aqui dessa mesa gostaríamos de fazer. Posso te dar um abraço? Obrigada. Obrigada. Acho que a conquista da Michelle e o resgate da sua vida livre de qualquer forma de violência é uma vitória principalmente sua, mas um pouco nossa também. Acho que o nosso trabalho de formiguinha é tão invisibilizado, é um trabalho feito por mulheres, também é um trabalho que é invisibilizado nos meios que nós atuamos e está aí a deputada Renata sempre levantando a questão da violência política de gênero e isso é uma forma de violência política também. Eu acho que isso traz um retorno para o nosso trabalho invisibilizado, é sempre importante a gente ouvir quem consegue sair dessa situação para a gente também ter fôlego para seguir nessa luta, não é uma luta fácil. Vou iniciar parabenizando também por esse importante diagnóstico. Isso com certeza, a Isabela falou muito bem, que vai ser um instrumento para fomentar políticas, mas acho que também vai ser uma ferramenta nossa de trabalho para orientar os nossos trabalhos no âmbito das nossas atuações. É bom que o ano, no ano que vem, a gente já tem por onde se pautar, porque aqui são discutidas e são tratadas todas as violências, as formas de violações aos direitos das mulheres que nós, na Defensoria, atuamos cotidianamente, seja no âmbito doméstico familiar, seja no âmbito institucional e aí, sobretudo, no ambiente da saúde, a gente trabalha muito com as violações no sistema de saúde, seja com relação à violência obstétrica, e a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com a violência obstétrica diante da resistência a essa expressão, uma incompreensão de que é uma violência institucional e aí passa a ser discutido somente a utilização ou não do termo violência obstétrica e não se discute o fenômeno que é uma violência institucional contra as mulheres e pessoas que gestam e que parem. A gente atua também no âmbito das violências de gênero fora do contexto doméstico familiar e aí a violência sexual é uma tônica forte. Pela primeira vez, depois de muitos anos, posso falar aqui que vou fazer 25 anos de Defensoria, quase a idade do Nudem, o Nudem completou 26 anos, agora no dia 6 de novembro. Eu vi pela primeira vez o estupro mediante fraude que eu nunca tinha visto ao longo dos meus anos de Defensoria e o estupro corretivo. Isso é muito claro, é muito simbólico quando a gente começa a atuar nessa área, a gente se deparar com esses crimes. Talvez a gente tenha até uma visão diferenciada, porque aí a gente já passou por todo o letramento de gênero e já entendo essa questão estrutural que movimenta essa forma de violência. Estava olhando aqui esses dados dos atendimentos da Sala Lilás, muitos casos estão relacionados ao atendimento da Defensoria Pública, a gente recebe muitos encaminhamentos e é uma satisfação muito grande saber que as mulheres têm mais portas de entrada. O Ministério Público criou lá o núcleo de atendimento às mulheres. Antes a gente só tinha a delegacia de polícia, um equipamento importantíssimo, acho que é o mais antigo de todos, o equipamento especializado de atendimento à mulher. A gente tem os centros especializados que eu sempre falo que a gente tem que valorizar, porque ninguém no sistema de justiça vai conseguir realizar um trabalho bom para uma vítima de violência doméstica e familiar, se não tiver um centro especializado fortalecido e aí entra a questão do orçamento, que a deputada fala, a gente precisa acompanhar esse investimento nesses equipamentos. E aí também estava olhando aqui as diversas audiências públicas, acho que essa comissão aqui é muito fértil, é muito produtiva. E o quanto a gente pôde colaborar com esses debates nessas audiências públicas, acho que praticamente em todas elas a Defensoria esteve, porque a gente atua, o nosso atendimento individualizado, praticar a escutatória, como a minha colega Patrícia Magno tanto fala, nos legitima a estar nesses espaços, trazendo a nossa experiência no atendimento, trazendo a palavra das pessoas que nós atendemos, não só as mulheres, mas inclusive os parentes dessas mulheres que são vitimadas pelo crime de feminicídio. Então, as audiências públicas relacionadas à violência doméstica familiar, feminicídio, violência obstétrica, impacto da violência armada, e aí o NUDEM está mensalmente na Maré, fazendo atendimento lá na Casa da Mulher da Maré. chegou a essa demanda para que realizasse esse atendimento a essas mulheres, que é um desafio que nós todas aqui, enquanto instituições que somos, temos, como assegurar uma vida livre de violências, não só a violência doméstica, familiar, mas tantas outras formas de violência que impactam as mulheres nos territórios. como garantir essa vida livre de violência que está lá nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, na nossa Constituição, como a gente chega a essas mulheres e como a gente garante uma vida mais equânime para essas mulheres. Com relação, eu gostei muito da fala da doutora Paula, professora, de um empoderamento através de saber, a gente tem aí um projeto que está na sua quinta edição, anualmente a gente forma defensoras populares e eu tenho o prazer hoje de ver duas alunas aqui participando dessa reunião, desse ato, porque a gente entende também que quando a gente tem conhecimento sobre os nossos direitos, a gente fica menos suscetível às violações e às vulnerabilidades. com relação às vistorias, a gente também atua muito, faz uma incidência muito forte nas unidades de saúde, sobretudo nas maternidades e nas unidades de privação de liberdade. E aí eu tenho o prazer de falar que depois de um trabalho árduo das colegas da tutela coletiva, a gente teve quarta-feira passada a notícia que agora a ambulância da Rede Seguém está lá na unidade materno-infantil. Era uma demanda muito marcante, muito forte do movimento social que atua nessa área, nos direitos das pessoas privadas de liberdade, o mecanismo de prevenção e combate à tortura. E a gente conseguiu, depois de uma incidência muito grande com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente teve atendido essa demanda tão importante, porque, não sei se todas e todos aqui sabem, as mulheres eram transportadas muitas vezes no momento, em trabalho de parto, eram transportadas na viatura que a gente chama, conhece popularmente, conhecida como camburão, no momento de fragilidade e de extrema vulnerabilidade. E aí a gente gosta sempre de provocar, deputada Renata, a gente tem, a gente falou aqui da Polícia Militar, esse trabalho maravilhoso da Patrulha Maria da Penha, os dados também da Polícia Militar revelam que um alto índice de atendimentos no 190 às ocorrências de violência doméstica e familiar, mas a gente tem no nosso Estado, não é exclusividade do nosso Estado, mas de outros Estados também, a nossa legislação para ingresso na carreira prevê salvo engano um percentual de 7% reserva de vagas para mulheres para o ingresso na carreira e na Polícia Militar. 7%, não é isso? Mas agora acabou. Acabou, tem uma ação judicial, mas tem uma lei estadual, eu quero saber se essa lei foi, se esse artigo foi revogado. A gente precisa que isso seja uma política de Estado, a gente não precisa, isso não pode ficar suscetível a quem está no poder na atualidade, a gente precisa que, de fato, isso seja eliminado, porque, olha, a gente tem aqui o exemplo valoroso do trabalho das policiais militares, a Tenente Coronel Cláudio Moraes, a Major Bianca e tantas outras que vêm trabalhando aí, engrandecendo essa incorporação, essa instituição. Eu acho que é isso, deixo aqui essa provocação e parabenizo por esse diagnóstico, essa ferramenta que vai ser muito importante tanto para a promoção da política e efetivação da política, quanto para a gente trabalhar fiscalizando a implementação das políticas, mas também aprimorando o nosso atendimento individualizado para cada vez mais a gente atender a todas as mulheres fluminenses em todas as suas peculiaridades. Lembrando que raça não é recorte, raça é determinante. Se a gente está aqui falando de violência, a gente sabe, os dados revelam que as violências, as formas de violência mais perversas atingem as mulheres pretas e pardas na sua grande maioria. E aí, falando da violência obstétrica, da mortalidade materna, a gente teve uma evolução, tirando aí o período da pandemia, na diminuição dessa forma de violência, mas, quando a gente analisa esses dados, observando o recorte racial, a gente entende que é determinante, porque a mortalidade materna diminuiu entre as mulheres brancas e aumentou entre as mulheres pretas e pardas. Então, a gente não pode analisar esse dado de diminuição do índice de mortalidade materna fora o período da pandemia, a gente tem que analisar esse dado com todas essas imbricações e essas intersecções. Muito obrigada por poder participar e estar aqui hoje contribuindo, informando um pouco sobre o que a gente faz na Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro também. muito obrigada, doutora Flávia. Sem dúvida nenhuma falar da mortalidade materna de mulheres negras. Eu tive, há uma semana e meia, com a secretária de Saúde, a secretária Cláudia, exatamente trazendo a preocupação com relação aos dados que foram apresentados de morte materna no Rio de Janeiro. Então, olhar, de novo, para essa mulher preta, pobre, morrendo, de novo, e quando a gente vê os dados do Brasil, de 2007 a 2017, aumentou também em 30% o feminicídio de mulheres negras. Então, não é por acaso. Então, quando a senhora diz que raça não pode ser recorte, mas é determinante, é o que determina entre a vida e a morte dessas mulheres, porque a gente tem dois gatilhos. Um gatilho, é o machismo e é a misoginia, e o outro gatilho é o racismo. Quando esses dois gatilhos se unem no racismo, na misoginia, a gente tem essa situação de barbárie contra as nossas mulheres. Então, é central que a gente reafirme que hoje ser preta é determinante para que o volume de violência contra essa mulher seja maior. Então, a gente não hierarquizador, é longe disso, mas é a gente compreender que ser uma mulher negra na nossa sociedade é um fator de risco. É isso que significa. Então, muito obrigada pela sua atuação à frente do NUDEM. A gente fica muito feliz de ter essa parceria com a Defensoria Pública. E, falando de racismo, vou convidar agora a senhora Marlene Nóbrega, que foi vítima de racismo e que hoje é acompanhada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nessa atuação. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. Obrigada, deputada. É um prazer estar na casa. E eu só tenho a agradecer, agradecer ao núcleo que me acolheram com tanto carinho, que é o núcleo da Sala Lilás. A Sala Lilás veio para estirpar que menino veste azul e menino veste rosa, não tem cor. Nós somos seres humanos, então a Sala Lilás representa a vida. Eu fui muito bem acolhida, agradeço à doutora Luísa, à Amanda, à Camila, à Aiane, a todas que me acolheram com tanto carinho. Tanto que nós que falamos até hoje, eu ligo, sou muito bem recebida, só tenho a agradecer a vocês. E o meu encaminhamento no qual eu sofri o racismo, para não dizer três, que está sendo lavrado lá na Decrade, e elas me deram um apoio muito grande nesses procedimentos, estão me dando um apoio muito grande nesse procedimento. Sempre me ligam para saber como eu estou, e nós temos um diálogo cotidiano quase frequente. Resumindo com o que a deputada falou, que ser mulher preta realmente é correr risco, é correr risco, porque, por exemplo, eu não fico numa linha de plataforma de trem, metrô, eu me encosto na parede porque eu tenho medo de alguém chegar e não gostar de preto e me empurrar. Ah, isso é um mimimi? Não, não é mimimi. A homofobia, o racismo, a intolerância religiosa são os três pontos no qual se abrange mais. Temos a etariedade, temos a sensação social, mas esses três são os que mais as pessoas tentam nos oprimir. O sistema tenta nos oprimir, mas nós somos fortes e nós não podemos abaixar a cabeça nunca. As pessoas não veem beleza numa mulher preta, não veem beleza numa criança preta, não veem beleza num adolescente preto, não veem beleza num homofóbico, tanto masculino quanto feminino. E a vida, na minha concepção, não tem cor, não tem gênero. A vida é isso aí, é a natureza, é o dia, é a noite. Então, eu só tenho a agradecer ao Núcle Lilás, porque se a gente não tiver alguém que nos ampare na lei, a gente pira, porque você não vai poder sair porque você é preto, você não vai poder sair porque você é homofóbico, é intolerância, a gente pira. Então, temos que ter um espaço para gritar e alguém nos ouvir. Então, eu só tenho a agradecer ao Núcleo, a vocês, meninas da Sala Lilás, à deputada Renata, do qual sou fã, muito obrigada. E foi um prazer conhecer as delegadas que ouvimos pela TV. Muito obrigada a todas. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada, senhora Marlene. Eu não tenho dúvidas do que a dor do racismo nos causa todos os dias. e é isso, não ver beleza em uma pessoa negra não só perpetuar uma lógica do processo de escravização do povo negro que veio de África, desumanizado. Porque não é só não ver beleza, é não ver humanidade em uma pessoa negra. Então, é por isso que as mulheres negras são desumanizadas, é por isso que as crianças negras são desumanizadas também. então não se vê a possibilidade da sua dignidade humana. Então, trata-se disso, senhora Marlene. Por isso, agradeço a confiança na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Sala Lilás. Não tenha dúvida de que tantos outros casos, você falou também da intolerância religiosa, a gente pega muitos casos de racismo religioso com mães de santo completamente violentadas. e é impressionante quanto a violência às mães de santo também são maiores do que aos pais de santo. É impressionante, gente. É impressionante. E a gente viu, inclusive, nesse rol do racismo religioso, uma mãe que quase perdeu a filha, o filho, porque iniciou no candomblé. Aí teve o Conselho Tutelar denunciando, teve a escola denunciando. Como assim, gente? Eu não vejo nenhuma mãe que batizou o seu filho na Igreja Católica ou nas religiões evangélicas sendo denunciada ou tendo a possibilidade de perder a guarda dos seus filhos. Agora, mulheres de axé, do candomblé, nós já vimos e atuamos em casos aqui no Rio de Janeiro. Então, isso é o reflexo da desumanização, porque vai dizer, de novo, que essa mulher preta do candomblé, da umbanda, enfim, das diversas religiões de matriz africana são bruxas, são demônios. Então, existe toda uma situação em que a gente precisa reaver os direitos das mulheres na sua integridade. Porque é isso, se lá atrás as bruxas foram queimadas, pelos conhecimentos que tinham com a natureza, da relação com a natureza e da relação de não se submeter aos homens, hoje, de novo, as nossas mulheres são colocadas em uma situação de fogueira constante. Então, é sobre isso que se trata a nossa também atuação para que nenhuma das mulheres sejam violentadas. Então, muito obrigada, Marlene, pelo seu relato. Convido agora a senhora Luísa Bruxelas, da Secretaria Municipal de Políticas e Promoção da Mulher, representando aqui a secretária Joyce Trindade. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. Boa tarde. Sou a última a falar. É sempre matéria ingrata, porque eu represento a Joyce, que fala extremamente bem, e, geralmente, sou a última a falar. Então, fico duplamente em uma posição ingrata. Mas, vamos lá, faço coro aos meus colegas aqui. Queria agradecer muito à deputada Renata Souza, não só por assumir esse papel tão importante de defender as mulheres nessa Casa Legislativa e no nosso Estado, mas também por oportunizar esse encontro e essa fala, que é sempre muito enriquecedora e gratificante. Eu saio renovada desses encontros. A gente esteve ontem no Coen, já foi uma oportunidade incrível. Enfim, agora a Major Bianca estava falando e eu já fiquei arrepiada de novo, porque é um trabalho muito árduo esse que a gente faz. então é muito fácil também às vezes a gente ficar desmotivada, porque você trabalha, 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 milita, 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 luta, luta, luta e a mudança vem, é claro, mas ela vem a passos lentos. Então, às vezes, a gente cansa, a gente se frustra. E aí, enfim, como a Major bem pontuou, a gente já cresceu muito no nosso espaço, nos nossos direitos, a pensar que algumas décadas atrás a gente não podia votar. E aqui estamos nós, mobilizando uma sala inteira, nessa casa legislativa, que é uma das maiores do país, e falando, olha aqui, estamos aqui, nos escutem, nos respeitem, nos dêem espaço. Então, assim, eu acho que é simbólico a gente estar aqui numa bancada só de mulheres, trazendo temas tão importantes para debate. Então, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. E reitero o quão importante é que a gente tem esse espaço e que a gente tem espaços cada vez maiores. Mas vamos lá. Eu anotei aqui várias falas que a gente precisa tocar, que são importantes. Não vou conseguir trazer tudo, mas acho que, primeiramente, reiterar que o quanto é meritório que a gente esteja falando da primeira sala e lá em uma casa legislativa no país. Isso é muito simbólico. É claro que o Rio de Janeiro tinha que capitanear uma ação como essa. Nós somos líderes desde sempre, seremos sempre. E a gente vem demonstrando muito esse nosso potencial na luta na equidade de gênero. inclusive a Secretaria Municipal de Políticas e Promoção da Mulher é também a maior do país. Então, é a maior em termos de quantitativo de pessoal trabalhando e de verba e de ações que tem tocado. Então, isso é bastante simbólico e representativo também do quanto essa gestão valoriza a equidade de gênero e vem lutando por isso, vem capitaneando esse espaço. E aí, nesse sentido, acho que vale a pena reiterar a fala da deputada Renata no sentido do caráter pedagógico e didático que a gente precisa tecer para esse debate. Acho que muito a gente fala sobre violência doméstica e violência contra a mulher, mas poucas pessoas entendem de fato a abrangência desse tipo de violência. Muitas mulheres ainda acreditam que, para denunciarem e para receberem auxílio e para poderem contar com as políticas públicas, elas precisam, um, denunciar formalmente, o que não é verdade, e dois, ter um olho roxo, o que também não é verdade. Então, esses mapas, a secretaria fez também o mapa da mulher carioca com o levantamento de dados, agora a comissão traz esse relatório. Então, existe uma lacuna de dados reais em que a gente possa se embasar para espelhar a política pública, e isso aqui é extremamente importante, porque ele mostra para a gente exatamente os gargalos, de onde a gente tem que atuar, de onde a política pública não está chegando, de onde a gente precisa encampar mais esforços. Então, acho que essa temática do estudo, do aprofundamento da divulgação das diversas formas de violência é também muito importante, porque muitas mulheres não entendem que não é só o olho roxo uma forma de violência. Inclusive, os mapas apontam que a principal forma de violência nesse ano corrente que passou foi a violência psicológica. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. inclusive vários tribunais vêm entendendo que a traição no relacionamento pode ser uma forma de violência psicológica, se ela for rotineira, se ela vier acompanhada de outras falas, de outros comportamentos. Então, gente, há tanto mais para a gente se debruçar e estudar e divulgar sobre os diversos tipos de violência. As mulheres precisam entender um pouco melhor isso para poderem até se posicionar e se perceber em situações de violência. Isso é algo que a gente vem detectando muito na Secretaria Municipal, porque, além das nossas ações de combate e enfrentamento à violência, a gente tem ações de promoção da mulher. Porque, como a deputada bem falou, uma das características da perpetuação da mulher em situação de violência vem justamente dessa vulnerabilidade econômica e social. Então, a gente entende que a promoção é tão importante quanto o combate à violência e ela, na verdade, é um mecanismo de combate à violência. Então, muitas vezes, a gente recebe mulheres para cursos profissionalizantes, para cursos educacionais ou de línguas e elas vão se aproximando do nosso corpo técnico e da nossa equipe e vão descobrindo o que são as diferentes formas de violência. E aí elas se entendem em situação de violência. Antes, elas não sabiam, porque elas não carregavam uma marca física. Quer dizer, carregam até internamente, porque a gente sabe das consequências do estresse pós-traumático e da depressão, mas não carregavam uma marca externa visível que validasse a violência que ela sofre, que ela sente, mas que ela não sabia que tinha nome. Então, isso é muito importante. É importante que a gente discuta mais, que a gente tenha mais dados, que a gente tenha mais números, que a gente tenha mais estudos, porque a mulher é invisibilizada até na academia, até no estudo acadêmico. A gente dedica menos espaço e verba para pesquisar sobre mulheres. A indústria farmacêutica é um ótimo exemplo disso. Mas, enfim, voltando aqui, inclusive ontem eu estava analisando uma pesquisa que uma faculdade britânica está conduzindo, que fala sobre a importância do primeiro atendimento que a mulher vítima de violência doméstica recebe como resultado do sair ou não da situação de violência. Porque, se o primeiro atendimento que ela recebe é um atendimento discutativo em que ela é reconhecida, em que ela não é revitimizada, a chance dela sair dessa situação de violência é muito maior. Se ela, pela primeira vez que denuncia ou traz a tona ou conversa com alguém, e eu não estou falando nem de atendimento formal, o estudo não fala de atendimento formal, mas ele fala desse primeiro momento de falar ativamente sobre a situação de violência. Se essa primeira fala não é acolhida, a chance da mulher permanecer da situação de violência aumenta exponencialmente. Então, o quanto cada uma de nós, estando em uma posição formal ou não de defesa dos direitos das mulheres, carregamos também essa responsabilidade conosco de escutar ativamente, de não julgar, de termos as informações à mão para poder dar a quem precisa. Porque, muitas vezes, a gente participa desses debates, mas a gente escuta uma denúncia, se escuta uma mulher em situação de violência e não sabe para onde indicar. E, hoje em dia, essas informações estão acessíveis, então é um pouquinho a nossa responsabilidade também ter essas informações e carregar com a gente para passar adiante. Então, enfim, a gente vem focando bastante nessa materialização desses dados. O mapa do feminicídio mostra uma concentração do cinturão na Zona Oeste, a gente vem focando os nossos esforços para os equipamentos da Zona Oeste, então isso também é bem expressivo. Surpreendentemente também, quer dizer, não sei se é tão surpreendente, mas é estarrecedora e a gente precisa discutir um pouco mais sobre isso. 6% do total de vítimas de mulheres de violência doméstica são idosas, então, assim, também é uma população em situação de vulnerabilidade e a gente também esquece que a violência doméstica não é só marido, é também filho, filha, então, assim, a gente precisa ter um olhar bem amplo para essa situação e bem atento. No município do Rio, ano passado, a cada uma hora uma mulher foi vítima de violência, então, assim, é um cenário bem gritante e que precisa ser combatido. E aí eu volto também para a fala da professora Paula Landi, que eu achei muito pertinente, que traz a questão da dificuldade de acesso, porque, como eu bem pontuei e a gente já está cansado de saber, a vulnerabilidade social e econômica é um dos principais desafios, tanto para a saída da situação de violência, quanto na busca ativa por ajuda, porque muitas dessas mulheres sequer têm como chegar a algum equipamento. Então, percebendo essa lacuna, a Secretaria Municipal de Políticas e Promoção da Mulher criou o cartão Move Mulher, que é um cartão de transporte, é um vale-transporte, que a mulher que está sendo atendida por nós tem esse direito. Então, ela recebe um vale-transporte para que ela possa continuar recebendo o tratamento psicológico, psicossocial e jurídico. Ela tem um acompanhamento jurídico nos nossos estabelecimentos. Então, isso é muito importante. A gente oferece também o cartão Mulher Carioca, que é um cartão auxílio que pode ser dispendido da forma que a mulher achar melhor. Ela pode tanto usar em um aluguel para sair da situação de violência, em uma capacitação profissional. A gente entende que o que é importante nesse momento é dar essa independência para a mulher, para que ela possa ter forças e meios de sair da situação de violência, porque a gente não está falando só de uma força emocional ou física, é também meios. Então, não adianta a gente falar vai mulher e não oferecer uma pavimentação de caminho. Então, isso é muito importante e essa detecção vem desses estudos e desse levantamento de dados que a gente vem fazendo e que conseguem demonstrar para a gente esse tipo de gargalo. Muitas vezes, as pessoas acham que é só fazer a política pública e pronto, olha, a gente tem as salas da mulher, mas está bom, e as mulheres em situação de vulnerabilidade chegam lá como? Então, por isso que a política pública também não gera resultados do dia para a noite. Tem muitos erros e acertos, a gente precisa testar muito, a gente precisa ver as consequências disso e aí sempre perceber como a gente pode aprimorar esse espaço. A gente também tem o cartão órfãos do feminicídio, que foi uma preocupação trazida aqui. Os órfãos das mulheres vítimas de feminicídio também têm direito a esse auxílio do cartão mulher carioca, então eles recebem esse benefício por até um ano, até porque a gente percebe que os órfãos do feminicídio são cuidados por mulheres. A mulher, mãe ou cuidadora é morta e quem cuida posteriormente é também uma mulher, é uma tia, é uma avó, é uma amiga, uma vizinha, raramente é um homem, raramente é um pai, então esse dado também é muito importante. E, por fim, falando sobre a questão do judiciário, que é um grande aliado e parceiro nessa luta. A gente, inclusive, dividiu mesa falando sobre a perspectiva de gênero no Tribunal de Júri, lá no IAB. Mas a verdade é que quando chega no judiciário já é tarde demais, porque das duas uma, ou a mulher já foi vítima de violência, ela já carrega aquela cicatriz ou ela já está morta. Então, assim, o trabalho tem que ser realmente de prevenção e a gente tem que estar unida nesse front. Infelizmente, o posterior já carrega sequelas demais. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade e vamos juntas. Muito obrigada, senhora Luísa. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no lançamento desse relatório. A gente teria também... Deixa eu só perguntar a desembargadora Adriana Mello se chegou ou não. Não, só para dizer que o Tribunal de Justiça também foi convidado a estar conosco. A deputada Tia Ju também mandou aqui uma justificativa sobre a sua ausência. Os demais deputados e deputadas da comissão estão aqui com representantes. Lembrar que esse é um relatório num esforço coletivo e eu não tenho dúvida que, se não fosse também o presidente dessa casa, Rodrigo Vasselar, a abrir portas para que a gente pudesse chegar onde chegamos com esta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, dificilmente avançaríamos. Dada a 13ª legislatura sem uma sala para as mulheres no Rio de Janeiro, a gente precisa notar o quanto que ter presidentes dessa instituição também parceiros e comprometidos nesse processo é fundamental. Então, eu quero deixar aqui publicamente registrado o meu agradecimento ao presidente da Casa, Rodrigo Vasselar, por ter apostado e se comprometido com a luta em defesa das mulheres a partir do Parlamento do Rio de Janeiro e, em especial, demonstrando a vanguarda desse Parlamento para os demais estados do Brasil diante de uma sala lilás dentro de uma estrutura de fiscalização, legislativa, mas também de produção de políticas públicas. Então, sinalizar isso não é menos importante diante das dificuldades que a gente tem e diante das violências políticas de gênero. o quanto que nós, mulheres, somos cerceadas aonde nós estamos. E a violência política de gênero, é importante que seja dito, ela não é só contra parlamentares, ela também se realiza dentro das instituições, seja no sistema de justiça, na defensoria pública, onde a gente tem hoje, pela primeira vez na história, uma mulher defensora, a doutora Patrícia, há 70 anos de uma defensoria pública no Rio de Janeiro e é a primeira vez que a gente tem uma mulher defensora pública geral no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, a violência política de gênero também diz sobre as nossas instituições. Então, não tenho dúvida que dentro da defensoria pública, dentro do Ministério Público, dentro das secretarias, é a primeira vez na história que foi criada uma secretaria de políticas para as mulheres, tanto no âmbito do município quanto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Isso também diz muito sobre as violências, assim como nas polícias. A policial Bianca nos disse aqui o quanto é difícil ser uma mulher também nesse lugar. Se a gente falar da polícia civil, então, delegada Bárbara Lomba. Então, em instituições que historicamente são de homens, essas mulheres encontram dificuldades e encontram também a violência política de gênero pautando o seu cotidiano dentro desses espaços. Então, é a não promoção, colocar a mulher, congelar a mulher em determinado lugar ou tirar a mulher como punição da atividade e atuação no serviço público, assim como dentro das universidades. que são essas mulheres que estão produzindo saber, que estão produzindo conhecimento, que também são as grandes produtoras de pesquisas, pesquisas científicas e não têm o seu reconhecimento também dentro das universidades. Então, são vários os lugares da violência política de gênero e não seria diferente dentro de uma casa legislativa como essa, mas encontrar parceria com o presidente foi fundamental e importante nesse processo. E a gente vai ter que ser aliadas nessas lutas, aliadas porque a gente está falando entre a vida e a morte. A gente está disputando a vida das mulheres na nossa sociedade, a gente está disputando a vida das mulheres num processo complexo de violência contra as mulheres em diferentes lugares. Então, eu conto com vocês, companheiras, para que a gente possa seguir nessa luta. E quero agradecer, porque esse relatório aqui foi graças à atuação da equipe da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, eu quero agradecer a cada uma de vocês que atuam dentro da comissão. E a redação desse relatório foi feita pela Amanda Mendonça, muito obrigada, pela Camila Pires, muito obrigada, pela Débora Rodrigues, e pela Raiane Soares e pela Renata Lira. Muito obrigada para vocês. Vocês fizeram um trabalho brilhante. A revisão desse relatório é da jornalista Paula Mayra, juntamente com a... Cadê? Isabel Mansur, já saí. Juntamente com Isabel Mansur. Então, muito obrigada também pela leitura atenta a esse relatório. E a diagramação desse relatório lindo é da Evelyn Lauer. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos aqueles e aquelas que contribuíram para esse trabalho e que a gente possa ter um próximo ano de muita construção e luta pela vida das nossas mulheres. Então, em nada mais havendo a tratar diante dessa audiência pública, declaro encerrada essa audiência. Uma boa tarde para vocês e muito obrigada pela presença. Aplausos. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto